As oportunidades que o Metaverso pode oferecer vão desde o entretenimento até a saúde. Mas e os riscos? Você sabe quais são? Um deles é apresentado na entrevista a seguir. Com o advento do Metaverso, um novo ambiente tecnológico onde empresas, pessoas e os nossos filhos vão estar lá dentro jogando uma vez mais, é muito importante a gente se preocupar com a questão da segurança, a proteção dos dados pessoais das pessoas que vão entrar e a questão mesmo de segurança de ataques. Porque, por exemplo, dentro do Metaverso se pressupõe que vão ter vários avatares. Em algum momento esses avatares, por exemplo, quem garante que algum não é um vírus? Então é muito importante que tenha uma regulamentação de como se comportar nesse universo, nesse novo ambiente onde nós vamos estar. Porque o direito nasce assim, a sociedade evolui e o direito, as legislações nascem depois para regular possíveis conflitos. Mas se a gente já sabe que podem acontecer alguns, é bom que a gente se antecipe regulamente e se prepare com questão de segurança também nesse novo ambiente. Ponto muito interessante trazido. Eu estava aqui enquanto estava ouvindo a entrevista, pensando como o legislativo tem a ver com esse tema também. É importante trazer que outros marcos legais estão caminhando ao longo e que são necessários serem colocados em prática. Um deles é a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre a questão da segurança no Metaverso, como isso está sendo pensado, o que vocês observam já de avanço nessa discussão? Essa colocação que ele fez aí é bem interessante e tem tudo a ver com esse momento, porque ele comentou que as legislações são posteriores à sociedade. E é isso mesmo. Eu sou proprietário de uma empresa de tecnologia, a Alterdata tem aí, hoje é a quinta maior do país, mas eu sou graduado em Direito. E eu me lembro, na época da faculdade, que os professores falavam muito isso, que, olha, a sociedade é regulada pelas legislações, só que as legislações vêm depois. Primeiro acontece o problema, depois as legislações regulam aquilo. Quando há uma distância entre o problema acontecendo e a legislação, que ela aconteceu em meses, é uma coisa. Mas existem problemas no Brasil que ela demora anos para regular algo. Só que nós estamos falando de uma tecnologia que muda e se transforma a cada dois meses. O Metaverso evolui em uma velocidade gigantesca. Então, há um risco muito grande de haver roubos, estelionatos, uma série de vírus, uma série de fraudes acontecendo no universo que a legislação não está preparada. As nossas legislações não estão claramente definidas. Aonde que eu for? Nós vamos abrir uma ação contra quem? Em que lugar? Porque quando você está dentro de um ambiente desse, você não sabe se o infrator está em outro país, você não sabe nem qual o país. Então, as situações são muito complexas. É parecido com o que está acontecendo com os carros autônomos. Já existem carros autônomos nos Estados Unidos, beleza, na China. Esse carro atropela alguém. Quem é o motorista desse carro? Quem é o responsável? Como é que a gente lida com esses problemas? Então, eu acho muito importante que o governo, seja ele federal, estadual ou municipal, capacite melhor o seu legislativo para entender do que está acontecendo. Eu tive recentemente com um desembargador e eu estava conversando com ele o seguinte, falando, olha, vocês se preparem, porque vão cair ações, recursos na mão de vocês lá no tribunal que vocês não vão saber decidir simplesmente, porque vocês não vão entender o que está acontecendo. Então, o que mais me preocupa nesse universo não são as proteções tecnológicas. Porque quando você fala de proteção tecnológica, firewall e uma série de blindagens de servidores, isso aí, beleza. As tecnologias estão evoluindo e as seguranças tecnológicas vão evoluir junto. O que me preocupa não é isso. O que me preocupa são as proteções de como é que você blinda as pessoas. E aí, eu acho que tem um ponto interessante que eu queria trazer para a discussão, que é justamente a questão da experimentação. Dentro do poder público, na opinião de vocês, quais são as oportunidades que podem ser experimentadas dentro desse ambiente, por exemplo, no que diz respeito ao atendimento ao cidadão? Porque a gente sabe que desenvolvendo, eventualmente, soluções como essa, a gente começa a colocar o Estado, o governo, o legislativo, o executivo, o judiciário dentro desse mundo. E aí, fica muito mais fácil você entender quais são os desafios e aonde é preciso agir. Então, para questões de aplicabilidade, assim, para o gestor público, as possibilidades são muito grandes, mas eu vejo o metaverso sendo muito utilizado, por exemplo, para campanhas de conscientização, como pode ter sido o caso da vacinação aqui, da Covid, né? Que teve campanhas nas redes sociais, teve campanha na TV, mas você fazer uma campanha onde a pessoa pode, literalmente, imergir, né? É uma experiência muito imersiva e você poder levar essas pessoas para entender como é que seu avatar estaria com Covid e com a vacina ele está protegido. Aí você vacina o seu avatar dentro do jogo, ou dentro daquela realidade, do mundo virtual, né? Então, campanhas de conscientização vão ser o foco, talvez, dessa aplicação para a gestão público. Criação de empregos específicos para dentro do metaverso, próprios urbanistas, arquitetos que vão planejar essas cidades, esses mundos, vão ter que fazer eles todos renderizar esse universo digital. E também tem casos como, eu acho que foi a capital, a Seul, que é a capital da Coreia do Sul, que tem planos para fazer um ambiente virtual completo para todos os seus habitantes. E dentro desse mundo virtual, eles vão poder fazer qualquer atendimento cível e jurídico. Então, tipo, entrar com pequenas causas, que é algo que você pode fazer de casa, você poderia levar o seu avatar para dentro de uma vara e entrar com um processo. Talvez isso pularia uma etapa de você sair de casa, ir lá, ou ter um advogado, ou fazer alguma coisa do tipo. Você tentar reduzir essas barreiras para... entre o cidadão e algum tipo de exercício público, né? De função do governo. Mas também outras aplicações que podem ser utilizadas, são questões de atividades culturais. A Catalunia, lá na Espanha, já divulgou que tem diversos projetos para fazer atividades culturais, shows, eventos, tudo de forma mais acessível. Vamos imaginar um Rock in Rio. Muita gente não tem dinheiro para pagar o ingresso do Rock in Rio. Talvez se ele fosse disponibilizado com ou um preço mais acessível ou de forma gratuita para todo mundo, você entrar com o seu avatar dentro do Rock in Rio digital, talvez não seja uma experiência tão legal quanto um presencial, mas com certeza é muito mais imersiva do que você só ouvir a música via MP3 ou algo do tipo. Então, acredito que as possibilidades são muito grandes, mas campanhas de conscientização, atrações culturais, e essa questão de tentar desburocratizar algum processo, acho que vão ser as principais. Deixa eu acrescentar aqui uma coisa que eu acho que é bacana, porque eu escuto, às vezes, algumas pessoas falarem assim... Há pouco tempo eu estava fazendo uma apresentação e falando sobre metaversa, e uma pessoa falou assim, mas eu não acho que o atendimento público vai ser interessante, porque eu prefiro pegar o 0800, telefonar para lá e resolver. Eu não quero entrar nesse mundo, nessa plataforma. As pessoas estão conectadas a entrar num lugar. Mas, na verdade, o que vai acontecer daqui a pouco não é entrar num lugar, você já vai estar lá. As coisas vão estar tão misturadas que, na hora que você está com o seu celular aqui na mão, falando com a sua mãe, e você precisa ver um negócio lá da prefeitura, por exemplo, você simplesmente vai entrar aqui e já está dentro. Você já está alogado, o teu avatar já está livre, você só vai naquele ambiente público. Então, a importância do poder público compreender que não é algo a mais que você tem que inventar. Não, é uma coisa onde as pessoas já vão estar lá, simplesmente para que as pessoas tenham acesso a determinadas informações. Por exemplo, o Boticário, loja de perfumes aqui no Brasil, abriu uma loja no metaverso, teve 9 milhões de acessos. Quando que uma loja teria 9 milhões de acessos? Em poucos dias. É impossível. Já tem negócio sendo feito. A Gucci lançou uma bolsa feminina de alto luxo. A bolsa foi vendida por 4 mil dólares e ela não existe. Ela foi vendida por um avatar. As coisas estão acontecendo desse nível. Tem uma empresa nos Estados Unidos que lançou um tênis. Em 7 minutos ela vendeu 3 milhões de dólares. Em 7 minutos. Então, as coisas estão acontecendo porque as pessoas já estão fazendo parte desse universo. Você não vai entrar num lugar. É como se eu e o Lucas falassem, Lucas, vamos no Rock in Rio juntos? Eu falo para o chat, ele me responde. A gente marca o encontro naquele evento que já está no nosso celular. E nós vamos lá, eu vou olhar para o lado, eu vou ver o Lucas, ele vai olhar para o lado, vai me ver. A gente está dentro daquele ambiente. Então, é muito importante que o poder público entenda que todos os exemplos que o Lucas deu foram espetaculares porque imagina você ter reuniões de uma forma muito mais simples sem ter deslocamento de todas as pessoas. Então, eu acho que é muito importante o poder público ficar atento porque realmente é um universo de oportunidades para melhorar serviço, mas essencialmente é uma oportunidade de você se aproximar, vamos chamar assim, do teu cliente, de quem é aquele que você presta serviço, que são os cidadãos em si, porque as pessoas vão estar realmente com uma alta dinâmica de relacionamento interpessoal. É a oportunidade de estar onde o povo está. Eu acho que, traduzindo, né? Tudo que a gente veio falando até aqui. A gente vai fazer um rápido intervalo, não saiam daí, que a gente tem mais um bloco. Rio em Foco, aqui política, economia e tecnologia caminham juntos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.